E vamos apresentar que estamos no Dreamcast e fazer essa sequência na tela de apresentação do House of the Dead 2. Esquerda duas vezes, direita três vezes, esquerda direita e o botão Start. Agora inicie um novo jogo. O número zero aparecerá na parte superior da tela. Durante o jogo, sua pontuação será exibida e você saberá quanto está ganhando por detonar os zumbis. Please be safe, team. Agora você vai poder controlar o zoom da câmera no Command & Conquer do Nintendo 64. Durante o jogo, segure o botão L e aperte C superior para aproximar a imagem ou C inferior para afastar a imagem. Embora essa dica pareça simples, o controle de zoom será muito útil em missões que exigem maior precisão. Você sabia que no Crash Team Racing do Playstation existe uma demo escondida do Spyro 2 Riftos Rage? No menu principal, segure L1 e R1 e aperte para baixo, círculo, triângulo e depois para a direita. Automaticamente você iniciará a demo do jogo Spyro 2 Riftos Rage. E uma demo bem generosa, diga-se de passagem. Dá para curtir bastante com o dragãozinho. D Slide 0 D来vemos Dnet para Whitet y następ Jen o çocuk Dtemu D D D D D D D